Ludmila de Aquino, 32 anos de carnaval, radialista, produtora, veio acompanhar com a gente. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Fernando. Que alegria estar participando deste momento histórico. Eu uma apaixonada desde criança na Avenida e estar aqui pra mim é uma alegria incrível, porque aqui tudo começa. É daqui que elas alcançam o estrelato e vão pro especial. E eu tô torcendo muito por isso. E é incrível, né? Porque hoje quem não está aqui vai poder acompanhar. Com certeza. Canal 12 da NET, 10.2 TV Digital ou no nosso canal do YouTube. Liguem, sintonizem e assistam. E tem muita coisa pra ver, né? Muita coisa pra ver. São 11 escolas. Vocês vão adorar. Ludmila, o que faz de diferente pra uma escola ser campeã aqui na Internet? São vários aspectos, mas aqui principalmente eu acho que é o amor, é a força e a intensidade que você dança, que você canta, que você exibe a sua fantasia. Rádio. E aí